Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura muito linda com respeito a Jó. Acompanhe comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura Jó teme a Deus de graça? Não o tens protegido de todos os lados, a sua casa e tudo quanto tens? Tens abençoado a obra da sua mão, os seus bens e se multiplicam na terra? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e ele blasfemará de ti na sua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É uma passagem fantástica, é uma passagem que move a nossa fé. Jó era íntegro e temente a Deus, sincero, fiel a Deus. Mas aí, Satanás, ele quis provar isso, ele quis mexer na fidelidade de Jó. E aí, ele foi até lá e Deus falou para ele, Olha, você pode tocar em tudo, só não toca nele. E aí, nós vamos ver no vídeo seguinte, que Satanás, ele realmente tocou para ver Jó blasfemar, para ver Jó xingar, murmurar de Deus. E talvez seja assim que você esteja. De repente, você está numa vida tão pacata, tão tranquila, a saúde está perfeita, as finanças perfeitas, o trabalho perfeito, a vida conjugal perfeita, está tudo perfeito. Mas, é nessas perfeições que, às vezes, nós incomodamos. Nós ficamos ali acomodados, Ah, tá bom, é que é um time que se mexe, que ganha, não se mexe. Então, está tudo bem. O meu tempo está ótimo, a minha vida está bacana, não é necessário acrescentar ou diminuir nada. E é nesse momento que nós corremos um grande risco. É nesse estágio da vida, tanto espiritual, financeira, qualquer área da sua vida, é que corremos um grande perigo, porque nós estamos estagnados. Nós não estamos mais brigando pela vida, nós estamos parados. E aí é onde que podemos sermos atacados inesperadamente. É o que você vai acompanhar nos próximos vídeos. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.